Mais confiança é poda, um tato na nada, sempre ti nas horas Se não deu certo agora, calma o mundo, é que nem bola e gira Depois é, somos mais podas, comemorar cada dia como vitória Tô vivendo agora, se peça de voltar Mas hoje conto nos dedos, com quantos dedos eu posso contar Yeah, que Deus abençoe o rolê 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 Mas já se perguntou onde sei.